O levantamento de um site especializado em turismo aponta Natal como o oitavo destino mais lembrado pelos turistas no mundo. E essa preferência consolida a expectativa de boa ocupação na rede hoteleira da capital Potiguar no período de Carnaval. A viagem já estava planejada. Mesmo com a pandemia, Paulo seguiu com os planos e com a comemoração dos 25 anos de casamento. E não se arrependeu. Por mim eu não voltava mais não. É muito bom. Gostamos demais do lugar, do clima, comida, tudo. Muito gostoso. Por a gente não ficava aqui direto. Com Rodrigo e Adriana foi o mesmo. Bastou ver as praias para se apaixonarem pela cidade. Nós que somos de Brasília, né? Não temos praia. Então sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está aqui. E o Nordeste, as praias são show de bola, especialmente Natal, né? E foi com esse pensamento que aos pouquinhos os turistas foram mostrando interesse maior pela cidade, dando a Natal o título de um dos principais destinos turísticos do mundo. Com uma paisagem dessa, não fica difícil entender por que Natal aparece como o oitavo destino mais procurado pelos turistas em todo o mundo. E o primeiro mais lembrado aqui no Brasil. A notícia já animou o setor turístico aqui no estado. É sinal que Natal está sendo lembrada. E todo mundo ficou eufórico com essa notícia. O Tripa de Vaz é um dos sites de viagens mais visitados no mundo. Com o cancelamento do carnaval, as pessoas ficaram muito sem opção. Então a opção que eles vêm é sol e mar. E nós temos muito. Belezas naturais incríveis que não se vê praticamente em estado nenhum do Brasil. E a gente vê isso nos hotéis da cidade, que hoje estão com 60% de ocupação. Mas para o carnaval, as reservas devem crescer em torno de 20%. Um crescimento estimulado pela situação pandêmica mais crítica em outros estados. Nossas praias são lindas. Sol o ano inteiro. Então isso aí chama muita atenção do pessoal do Sul Sudeste, que está preso hoje em função da pandemia. Então também busca o destino, entendeu? O destino é muito favorável. O destino é muito favorável em tudo. Nós estamos trabalhando dentro do protocolo. Na realidade, acho que tende a melhorar mais ainda. O governo do Rio Grande do Norte e Prefeitura de Natal anunciaram a suspensão das festividades do carnaval e do feriado. A medida que tem o objetivo de evitar as aglomerações típicas da festa, na verdade, não deve interferir na procura do destino. Quem vinha para Natal comprou já no passado. Então pode ser que não tenha incremento de última hora. Porém, essas compras já foram feitas. As pessoas que decidiram vir para o destino, eles já decidiram e já compraram. É o caso de Bruno, que já visitou a cidade e está contando os dias para voltar em pleno carnaval. São praias altamente lindas e muito limpas. Isso me chamou muita atenção como turista. Outro ponto importante é a questão da hotelaria. Então, lá eu pude ter a oportunidade de escolher realmente aquilo que cabia no meu bolso na hora de pagar. Outro ponto muito importante foi a questão gastronômica. Então, dentro de uma mesma cidade, eu consigo várias possibilidades gastronômicas. Então, a cidade já me proporcionou tantas coisas que eu vou voltar a Natal, não pelo carnaval, mas sim pela cidade. E quem já veio para passar uma semana, agora está pensando em repetir a visita no futuro. Mesmo sem carnaval e vamos voltar mais. Isso aqui, para a gente agora, vai ser só o primeiro passo de outras vindas.